E para de falar, blá, blá, blá. E para de falar, blá, blá, blá. Governador, candidato Alckmin, esse seu discurso e esses seus números não enche a caixa d'água de ninguém. Não enche a caixa d'água de ninguém. E para de falar, blá, blá, blá. E para de falar, blá, blá, blá. Governador, candidato Alckmin, esse seu discurso e esses seus números não enche a caixa d'água de ninguém. Não enche a caixa d'água de ninguém. Não enche a caixa d'água de ninguém. E para de falar, blá, blá, blá.